Bom dia Israel, bom dia Rude, bom dia é claro pra você que acompanha o TVC agora de hoje, sextou e com S de sol aparecendo já nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, refletindo aí mais um dia quente e abafado aqui em 3 de agosto. O céu amanheceu com poucas nuvens, nós temos inclusive algumas imagens feitas hoje pela manhã mostrando aí, olha só que céu lindo, viu? Praticamente sem nuvens e é claro o solzão já aparecendo desde as 6 horas da manhã, refletindo como será esta sexta-feira. A temperatura mínima foi de 23 graus e a máxima para hoje pode chegar até 37 graus. É mais um dia de intenso calor aqui em nossa região e é claro que a massa de ar quente que está sobre Mato Grosso do Sul pode provocar então algumas instabilidades no tempo, ocasionando algumas pancadas de chuvas isoladas em várias regiões, inclusive na região leste que inclui aí três lagoas, viu? Mas atenção, mesmo que chova as temperaturas continuam elevadas com a sensação de abafamento. Então mesmo que ocorra alguma pancada de chuva na região central, isolada, o calor continua e essa sensação típica do verão de abafamento também permanece. E a sexta-feira então também é um reflexo de como será o nosso fim de semana de muito calor. Isso é o grande destaque para o nosso fim de semana, porque olha só as temperaturas na nossa região, você acompanha comigo no nosso painel. Eu fiz a média, na verdade, do final de semana, de como que podem ser essas temperaturas em vários municípios da região leste. Olha só, três lagoas pode apresentar uma mínima de 24 graus e a máxima de 37 graus. Já o município de Paranaíba, mínima de 21 com uma máxima de 36 graus, temperatura bem elevada, viu? O município de Aparecido Tabuado, a máxima pode chegar a 34 graus, inocência 35 e nós temos água clara ali junto com três lagoas, 37 graus a máxima. Neste fim de semana há uma previsão de pancada de chuva para o domingo. Sábado não temos previsão de chuva, mas para o domingo pancada de chuva em áreas isoladas aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Mas vamos saber como é que está lá fora, nesse momento, aqui em Três Lagoas. Você aí que está nos acompanhando por imagens pelo portal Jota Pneus, pelas redes sociais. Você que nos acompanha pela TVC, canal 13.1, vê imagens da rua Bruno Garcia, área central aí de Três Lagoas. E olha só a temperatura, 33 graus já no início da tarde desta sexta-feira. O céu aí parcialmente, né, com algumas nuvens mais do que pela manhã. Só que o calorão, viu, não vai deixar de ser registrado aqui em Três Lagoas nesta sexta-feira. Continuamos reforçando hidratação e protetor solar. Eu fico por aqui, um ótimo fim de semana para você e eu volto na segunda-feira. Mas continue acompanhando o TVC agora porque é um intervalo bem rapidinho.